Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato arroba novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doi. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu queria falar de fé nessa noite. Que a gente pudesse recarregar a nossa fé, olhar para a palavra, ser inspirado e sair daqui diferente. Gente, eu tenho certeza que pode ser que você tenha entrado aqui com a sua fé fraquinha. Os problemas estão falando mais alto, as dificuldades, as lutas. A gente está num momento tão difícil que a gente... Se a gente olhar para as circunstâncias, se a gente olhar para o nosso país, a fé vai embora, né, gente? Mas se a gente olhar para Jesus, a nossa fé cresce, a nossa fé aumenta. Jesus não muda. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Amém? Mas eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que a modernidade está trazendo um relativismo para dentro da igreja. Parece que agora não é mais moda você ser uma pessoa de fé. Você ser um crente fervoroso. Parece que o culto agora é você não ser espiritual. É você não falar muito de Jesus. Você não ter o nome dele o tempo todo nos teus lábios. Parece que a modernidade... Eu acho que é uma estratégia da modernidade do diabo. Esfriar a nossa vida. Esfriar a nossa fé. Esfriar a nossa confiança. Mas eu quero ser a contramão disso. Eu quero ser o oposto disso. Alguém está comigo? Eu quero ser um crente cheio de fé. A moda antiga, digamos assim. Eu quero falar de Jesus o tempo todo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero confiar em Deus para a minha família. Eu quero confiar em Deus para o meu trabalho. Eu quero crer que o meu sustento não vem necessariamente das minhas mãos. O meu sustento vem do meu pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero colocar Jesus nas coisas práticas da minha vida. Eu quero perguntar para o Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, o que você acha disso? Dou esse passo, tomo essa decisão. Não, eu não quero ser secularizado. Eu não quero essa modernidade para mim, para a minha esposa, para o meu filho. Lá em casa vai ser old school. Já é e vai continuar sendo, sabe? Old school. É cheio do Espírito. É Jesus o tempo todo. A minha vida espiritual é a principal parte da minha vida. E é da minha vida espiritual para fora. Amém? É do meu relacionamento com Deus. Da minha vida devocional com Deus para fora. Não importa se os meus amigos, às vezes até da minha idade, vão falar assim. Caramba, não fala isso. Você fala, está amarrado. Você fala isso. Falo, está amarrado sim. Eu amarro o diabo e é isso mesmo. O diabo está debaixo dos nossos pés. Alguém está comigo? Amém? Então, vamos recarregar a nossa fé nessa noite. Vamos olhar para a palavra e ver o que Deus tem para falar para a gente. Amém? A Bíblia diz que há só um caminho para vencer. Há uma vitória que vence o mundo. Não é o que a Bíblia diz? Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A sua fé é uma arma, é uma chave de vitória para vencer o mundo, para vencer os problemas, para vencer as circunstâncias, para andar em vitória, de cabeça para o alto, com passos firmes. Amém, gente? É a sua fé. E eu quero começar já estabelecendo uma base aqui. Quero estabelecer duas bases, depois a gente vai para frente. A primeira, fé no lugar errado é igual a nenhum resultado. Você pode ter toda a fé do mundo. Colocar ela no lugar errado, na pessoa errada, você não vai ter resultado. Alguém diz amém, é isso? A gente vê muitas pessoas de fé, muitas pessoas devotas, às vezes, fazem, carregam alguma coisa na mão, andam, sobem alguma escadaria daí, das igrejas, fazem uma série de rituais. São cheias de fé, mas, às vezes, a fé delas, que é uma fé maravilhosa, uma fé que pode, assim, mover montanhas, não está no lugar que vai dar resultado para elas. Quem está entendendo? Então, você pode ter toda a fé do mundo, mas se certifique de que ela está direcionada para o lugar certo. Amém? Não adianta você ter fé numa pessoa, fé num homem de Deus, numa mulher de Deus, naquela mulher que tem uma oração forte. Você conhece? Se você é crente há mais tempo, você sabe que existia essa história. Você deve existir ainda, né? Vai lá, que a oração dela é forte, né? Vai naquela irmã lá. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo, que é o teu conselheiro, está o tempo todo contigo. Você vai em algum lugar. O problema, sabe? Tem alguma coisa errada, sabe? Jesus está dentro de você. Mas a gente vai lá, a gente vê as pessoas cometendo isso. Fé num ministério, né? Fé em algo que disseram para você fazer. Não, se você colocar uma coisa em cima do cachorro da televisão, do abajur, e ora e faz três vezes e repete 999 vezes a palavra mágica. A nossa fé não pode estar em nada disso, gente. Fé num lugar errado é igual a nenhum resultado. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara e fala onde a gente tem que colocar a nossa fé. Jesus disse assim, tem de fé em Deus. Amém? Vamos ler aqui. Jesus respondendo, disse-lhes, tem de fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tem de fé em Deus. Deus, esse é o lugar para você colocar a tua fé. Esse é o lugar que não vai te desapontar, não vai te decepcionar. Esse é o lugar, é o nosso Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é ali que você coloca a tua fé e você não vai ser decepcionado. Amém? Para todas as promessas de Deus nós temos o sim e o amém. Quer ter um sim certo? Um sim que já foi dado, que já foi emitido, que já foi assim, chancelado. Ora em cima das promessas de Deus. Ora em cima da palavra de Deus. Então, tem de fé em Deus. Por que colocar a sua esperança em algo que inevitavelmente vai te frustrar? Se você pode ir na fonte. Se você pode ir naquele que vai resolver o teu problema. Eu creio que é isso que você veio fazer aqui nessa noite. Alguém diz amém a isso? Você veio colocar a sua fé e você veio buscar a resposta, buscar a solução naquele que pode resolver o teu problema. Então, pare de se esforçar. Pare de gastar a tua fé com coisas que não vão te dar resultado. Deus é a tua força. Ele é a força da tua fé. Ah, mas eu estou cansado. Deus é a tua força. Amém? Não fica também no esforço da fé. A gente vê muita gente no esforço da fé. Mas descansa em Deus. Coloque a tua fé nele. Porque a força do teu milagre, a força da tua fé, é Deus, não é você. Ah, está difícil de perseverar. Está cansado. Cara, pede força para Deus. Pede sabedoria. Pede ajuda. Ele é a força da tua fé. Não olhe para você. Amém? Não olhe para dentro. Não olhe para as suas limitações. Não olhe muito para o problema. Olhe para Deus. Olhe para Jesus. Não fique falando sobre o problema. Fique falando sobre Jesus. Né? Às vezes a gente se pega, e isso acontece com todos nós, a gente acaba falando mais sobre o problema, sobre a dificuldade, do que sobre o nosso Deus, não é, gente? Do que sobre o poder de Deus, a vontade de Deus de resolver, de nos ajudar, de nos salvar, de nos curar. Então não fale sobre o problema, fale sobre Jesus. É como a gente ouviu domingo, não sei em que estava domingo aqui, o pastor Fragale falando. O povo de Israel começou a surgir serpentes, eles eram picados e morriam. E Deus falou assim, levanta uma serpente numa haste, que simboliza Jesus, que aponta para Jesus. Ele foi levantado numa cruz, e quem olhar para aquela serpente vai ser curado, vai ser livre da morte. E que esforço há, eu achei interessante isso, que esforço há, gente, em você olhar. Há algum esforço nisso? É uma série de regras cansativas? É uma... não. É um descanso. Você olha para Jesus e está lá, a solução do teu problema está lá, o milagre. Amém? Na verdade, Jesus é o teu milagre. Esse texto também fala isso para a gente. Jesus ali, a obra consumada dele na cruz, é o nosso milagre. Na obra de Jesus na cruz, nós temos tudo o que nós precisamos. Se você veio buscar cura nessa noite, olhe para Jesus. Se você veio buscar a solução para a sua família, tão difíceis as coisas em casa, olhe para Jesus. Será que você consegue entender isso? Todos nós, os problemas são diferentes, as situações são diferentes, mas a solução é a mesma, olhar para Jesus. Amém, gente? Olhe para Jesus nessa noite. Tire os olhos do problema, tire os olhos das ondas, do vento, das mentiras do diabo. É como aquela música. Eu tenho a honra de dizer que é uma parceria minha com o pastor Berneck. Quando que eu poderia dizer isso, né? Eu sou lá de Joinville, do sul, uma cidade pequena, e minha família cresceu cantando as músicas do Cornonia. O meu pai tem até hoje livros de cifra com várias músicas do pastor Bené, desde ao único que é digno, maravilhoso é. Quem conhece essas músicas? E dizer que eu já fiz músicas com ele. Que eu vim para o Rio, Deus me colocou aqui, e eu sou o braço direito dele no trabalho de música aqui com a igreja. Para mim é uma honra muito grande. Mas uma música que a gente fez juntos diz assim, né? Quando ouço notícias que provam a minha fé, são tantas as vozes que tentam me destruir. Mas eu lembro que nunca é tarde para Jesus. Amém? Você pode dizer amém isso? Isso é para você. Nunca é tarde para Jesus. Amém? Deus não chega na hora atrasada, Deus chega na hora certa. Deus chega no momento do maior testemunho. Comece a ver assim a sua vitória. Deus chega no momento do maior testemunho, do maior milagre. Amém, gente? Gente, então, as vozes, a gente dá o ouvido às vozes, a gente fica olhando o problema. Não olhe para isso, olhe para Jesus. Jesus quer ser o seu milagre. E não alguma coisa que você venha fazer. Algum esforço que você venha fazer. Apenas descanse e tenha fé em Deus. Diz isso para alguém. Diz isso, alguém precisa ouvir isso. Fala assim, tenha fé em Deus. Diz isso com fé. Essa pessoa precisa ouvir essa palavra. Tenha fé em Deus. Amém? Não desista. Tenha fé em Deus. A segunda base que eu quero colocar, não troque conhecimento por revelação. Não troque conhecimento intelectual por uma revelação simples. Sabe de uma coisa super interessante, gente? As pessoas, você olha para a palavra, as pessoas de fé que surpreenderam o Senhor Jesus, não foram os discípulos? Não foi o povo dele, o povo de Israel? Impressionante. Foram pessoas de longe. Pessoas que vinham de uma certa distância, não conheciam ele tão próximo assim. Tinham alguma simplicidade. Essas pessoas foram as que surpreenderam Jesus. Você já viu na palavra Jesus falando para os discípulos, homens de pequena? Já ouviu isso, né? Já ouviu Jesus falando para os fariseus, raça de víboras? Que elogio, né, gente? Imagina você acordar de manhã e a tua esposa ou teu marido falam, bom dia, raça de víbora. Bom dia, minha víbora, minha cobra. Deus me livre. Jesus falou isso para os fariseus, os doutores do conhecimento intelectual, da lei. Mas esses caras não tinham um pingo de fé. Os discípulos, Jesus se referia a eles, homens de pequena fé. Mas aqueles que vieram de longe, aconteceu alguma coisa diferente. Então, os que estavam acostumados com Jesus, familiarizados com Jesus, Jesus já fazia parte de um dia a dia religioso. Quem está me entendendo? Jesus já fazia parte de uma certa, de um certo piloto automático religioso. Esses não obtiveram nada. Alguns milagres, sim, mas não foi uma fé que surpreendeu Jesus. Mas aqueles que não tinham o peso da religiosidade, mas possuíam uma revelação, com esses foi diferente. Aqueles que tinham uma convicção de que Jesus podia resolver o seu problema, eles possuíam uma fé, uma revelação de quem Jesus era. Quantos sabem quem Jesus é? Amém? O Filho de Deus que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, foi glorificado, consumou uma obra, completou uma obra de redenção, de vitória, de cura, de vida abundante, de vida plena, de família abençoada. Amém? Essa obra não ficou por fazer, essa obra foi completa, foi consumada. Essas pessoas, de alguma forma, conseguiram essa revelação? Cara, esse cara aí, esse cara é a solução do meu problema. Sabe, eu não conheço a lei, eu não sou religioso, mas eu vou até ele, porque ele pode resolver o meu problema. Vamos para a palavra. Eu quero dar dois exemplos de exatamente isso que eu acabei de falar. O primeiro é o centurião romano, é o capitão romano. Eu estou lendo a versão da mensagem, tá, pessoal? Assim que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente. Ele não consegue andar e sente dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. Ah, não, protestou o capitão. Não quero que o senhor tenha todo esse trabalho. Basta uma ordem sua. Diga isso comigo, uma ordem sua. Amém? Basta uma ordem de Jesus para resolver o seu problema nessa noite. Basta uma palavra, basta um movimento de Jesus. O simples fato de você estar na presença de Jesus, olhando para Jesus. As coisas já podem mudar, assim, num piscar de olhos. O teu milagre. Amém? Basta uma ordem sua e o meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. O capitão falando, eu sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado, vá, e ele vai. A outro vem, e ele vem. É o meu escravo. Faça isso. E ele faz. Que coisa boa, né, gente? Alguém tem esse privilégio na vida de dizer vai e vai. Vai fazer um misto quente. Vem. Vem trazer o meu jantar. Vai. Estender a roupa. Né? Vai. Lavar a louça. Sabe? Lá em casa, eu sou um homem de palavra. Quem manda lá em casa sou eu, gente. A última palavra é minha. Adivinha qual é? A Marcele cozinha, eu lavo. Só sobra pra mim, né, cara? Ela já tá cozinhando. A Marcele cozinha bem, graças a Deus. Ore pela minha barriga pra que ela não cresça. Ela é muito boa, principalmente no doce. Ela cozinha, eu lavo. Amém? Mas não seria legal você poder dizer vai. Hoje eu não vou fazer nada. Só vai, vem, faz isso pra mim, faz aquilo pra mim. Não é assim, né, gente? A gente tem que batalhar, né? Quem batalhou muito hoje? Diz amém aí. Amém. Eu sei. Eu sei disso. Surpreso, Jesus declarou, ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. Amém? Você consegue ver que pra surpreender Jesus, pra deixar Jesus surpreso, precisa ser alguma coisa a mais, não é? O povo que deveria saber como Deus atua, Jesus falou assim, eu ainda não vi esse tipo de fé em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. A gente podia traduzir aqui, ó. Ainda não vi esse tipo de fé dentro da igreja. O povo que devia saber como Deus atua. Esse homem é o início dos estrangeiros que logo virão de todas as partes do mundo pra participar do banquete do reino de Deus. Já os que cresceram na fé, os discípulos, o povo de Israel, os fariseus, mas nunca tiveram fé de fato, ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Quem vai ficar do lado de dentro? Diz amém aí, gente. Quem é o povo de fé? Amém? Não é uma questão de religião, nem de se familiarizar e de perder o brilho nos olhos. É uma questão de saber que Jesus é Jesus e Ele pode resolver o nosso problema. De colocar a nossa fé em Jesus. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. E eu queria ler outro caso, outro relato que fala a mesma coisa. É a mulher cananeia. Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidon. Agora eu estou em Mateus 22 e 28. Também na mensagem. Mal chegaram e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou. Misericórdia, mestre, filho de Davi. Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou. Olha que interessante esse movimento aqui. Mas os discípulos reclamaram. Ela está nos perturbando. Atenda-a, por favor. Ela vai nos deixar malucos. Imagina como a mulher estava pedindo. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo, estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Cara, ignorou duplamente, né? Primeiro, ignorou assim, nem mencionou nada. Segundo, ignorou pela segunda vez. Então, a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou, mestre, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães. Peraí, agora não só ignorou, né? Agora já merecia um processo, né? Danos morais, né? Chamou de quê, gente? De quê? Cachorra. Que expressão feia, né? Chamou. Cara, ignorou três vezes e quase enxotou a mulher. Ela foi rápida. Olha a persistência. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse, a mulher, sua fé é o quê? Sua fé é impressionante. O que você deseja, acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Sabe o que Jesus está falando pra você nessa noite? O que você deseja, acontecerá. Alguém tem fé pra isso? Erga a tua mão se você tem fé. Receba isso agora. O que você deseja, acontecerá. O que você precisa, acontecerá. A porta aberta que você precisa, acontecerá. É só ter uma fé simples. só colocar a sua fé em Jesus. Então, não troque religiosidade por revelação. Não substitua conhecimento intelectual por uma visão simples de Jesus. Do poder da revelação de quem Jesus é. Da sua obra consumada. Não perca o brilho nos olhos da sua fé em Deus. Amém? Diga isso pra alguém. Não troque conhecimento por revelação. Diga isso pra alguém. Coloque a sua fé no lugar certo. E dois, não troque conhecimento por revelação. Então, eu gostaria de partir aí pra começar uma conclusão. Até se o Rodrigo Santos quiser subir, fica à vontade, meu brother. Meu flamenguista. Não é uma semana boa pra gente, né, Rodrigo? Por que vocês estão rindo, gente? É muita competição, né, cara? O Flamengo é o único time que tem torcida contra, né? Ninguém se importa quando o Vasco perde, quando o Fluminense perde. Você vê algum post na internet? Quando o Flamengo perde, o que acontece? É festa no Rio, né? Eu moro lá no Estrelas, né? Lá, o mesmo nível de comemoração, pode ser um time fora do Rio, Libertadores, tá? O mesmo nível de um gol do Flamengo, é a torcida do gol contra o Flamengo. Gol! Urubuzada! O cara foi lá pra varanda. Mas Deus vai nos honrar, Rodrigo. Não foi nesse ano, vai ser na Libertadores do ano que vem. Campeão carioca. Temos esse consolo, campeão carioca, tá, gente? Amém? Deus é com a gente, Rodrigo. Vai passar. Essa dificuldade vai passar. eu tava acreditando, cara. Porque quando é campeão carioca, você se empolga, né? Eu não acompanho futebol, eu não sou doente, assim, né? Mas, não, sério, sério. Pode perguntar pra Marcele. Sério. É, então, a Marcele é a prova. Mas, pô, campeão carioca, você se anima, né? Aí, Mengão, Libertadores, precisa de um empate. Aí, Flamengo vai lá, frustra a nossa fé. Tá vendo? Não pode colocar a fé no lugar errado. Amém, gente? Mas, eu queria te dar os quatro pilares da fé. Se você é aluno da Atos, você já passou por isso, como eu, você conhece. E, eu acho que vai te edificar, você levar isso numa visão, assim, da graça. e vai ser bênção pra sua vida. Os quatro pilares da fé, eu decorei, porque precisava fazer prova, né? Eu sou o decoreba. Eu não sou aquele cara inteligente que tem facilidade. Eu tenho que decorar. E decorei até hoje. Crer, confiar, depender e obedecer. Vamos dizer junto? Vamos de novo. Todo mundo junto. Eu achei que tava ali, dei mole. Vamos lá. Crer, confiar, depender e obedecer. Crer em Deus. Amém? Tende fé em Deus. A palavra diz, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos ler esse trecho, que é exatamente a base dessa música que eu falei pra vocês, que eu e o pastor Bené fizemos, Se Creres. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crer é a espinha dorsal da fé. Você crer em Deus. Crer. Uma fé, uma crença inabalável. Nada mais do que isso. Se te falaram que você precisa fazer mais do que isso, uma campanha, uma série de um passo a passo, não é isso que Jesus disse. Jesus disse, aquele que crê em mim, não é aquele que crê em mim e anda e faz. Não, não. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Há uma palavra de ressurreição sobre a sua vida, nessa noite. Ressurreição do que você precisa. De um relacionamento, ressurreição de um sonho, ressurreição de uma expectativa, ressurreição de uma força, de um ânimo pro teu futuro. Crer. Apenas creia em Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Interessante que a tradução de crer, a tradução dessa palavra, pensar como verdade, está persuadido de, está convencido de, dar crédito, crer em Deus. Alguém diz amém, é isso? Dois, confiar em Deus. Olha o que a palavra diz lá em Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Confie que quem está no controle da sua vida, é Deus. A gente não tem o controle, né gente? A gente vai sendo dirigido pelo Espírito Santo, mas a gente não tem a imagem toda. Às vezes a gente até quer saber, né? Deus, me mostra um pouquinho mais que eu não estou conseguindo ver. Alguém já passou por um período assim? As coisas estavam um pouco confusas, você não conseguia ver o próximo passo. Deus está falando com alguém sobre isso agora, amém? Talvez você não está conseguindo ver, não perca a tua fé, não perca a tua confiança, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais, ele fará. Amém? Confie em quem tem todo o poder, confie em quem tem o controle da sua vida, confie em quem governa o universo, confie em quem manda. Deus manda, Deus não obedece, Deus manda, amém, gente? Eu tenho uma história engraçada, quando eu era criança, eu era levado, né gente? Filho do meio, geralmente filho do meio é o abusado, né? O do meio e o caçula, né? E vamos ver como é que vai ser agora, com o irmãozinho do Vicente, a gente vai ser pai, pela segunda vez. Dá uma salva de palmas aí, gente. Uhul! Valeu! O Vicente vai ter um irmãozinho, a gente gostou desse negócio, de ser pai. O Vicente é um filho tão maravilhoso, que a gente, que já quis emendar. Mas eu era o do meio, levado, né? Dei trabalho pro meu irmão, várias, várias histórias, mas tem uma engraçada, eu queria sair, ir pra casa de algum amigo, dormir na casa de alguém, e eu falei com a minha mãe, né? Mãe, posso dormir na casa do amiguinho? Eu não sei exatamente o que eu queria fazer. E ela falou, não, não por algum motivo, né? Aí eu liguei pro meu pai, e fiz a mesma pergunta pra ele, quem conhece essa estratégia? Tamo junto, né? Essa estratégia é antiga, né? Pai, inocentemente, pai, posso ir na casa, né? Com uma vozinha tranquila. Aí meu pai me pegou, né? Adivinha o que ele falou? É brincadeira, né, cara? Quem é pai aqui, gente? Pô, a sabedoria tá jorrando aqui nessa noite. Meu pai falou assim, o que que a tua mãe disse? Aí eu falei, pô, aí olha a minha tirada, mas não é você que manda nessa casa? Eu queria de alguma forma obter. Mas é ou não é você que manda nessa casa? Aí meu pai falou, sou, a resposta é não. Fim de papo. Mas, cara, confie em quem, não é manda na sua casa, em quem governa a sua vida, em quem cuida de você, em quem é o seu pai, e sabe o que é melhor pra você, confie, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, e o mais, ele fará. Deus tá fazendo o mais na sua vida nessa noite. Amém? Deus tá acrescentando o que você precisa nessa noite. Queria chamar os músicos, e a gente já tá concluindo. Três, depender de Deus. Esse é o que eu mais gosto, porque é o descanso da graça, né? Se te falaram que a fé é um esforço, eu queria te falar que a graça é um descanso. Então você depende, você se apoia, não na sua força, mas você se apoia na força de alguém que é mais forte que você, na força de um Deus que cuida da sua vida. Você depende, né? Não sei o que dá na gente, quando a gente cresce, o nosso nível de dependência diminui, né? Quando a gente é criança, um alto nível de dependência, uma criança não fica ansiosa, não fica preocupada. A gente cresce, a gente começa a ficar ansioso, começa a antecipar os problemas de amanhã. Vamos depender de Deus nessa noite, amém? Vamos descansar em Deus, vamos entender que Ele tá cuidando da nossa vida. Olha o que a palavra diz, lá em João 15, 7, se vocês estiverem em mim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vocês estiverem dependendo de mim, amém? E a minha palavra sendo a força de vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e será feito. Quantos estão dependendo de Deus pra esses dias? Dependendo de Deus pra sua vida, pro seu trabalho, pros seus projetos, não da sua força, mas da força de Deus, um Deus que te ama. E quatro, obedecer a Deus. Sabe, gente, na velha aliança, obediência era uma condição, era um pré-requisito pra você ser abençoado. Se você obedecer, bênção. Se você não obedecer, maldição. Mas a partir da obediência de um homem, a partir da obediência de Jesus, amém? Não há mais maldição sobre nós. Toda maldição foi levada. Por causa da obediência dele, nós somos abençoados. Então, agora a gente não obedece pra ser abençoado. É diferente. Porque nós fomos abençoados, a gente obedece com prazer, a gente confia, a gente entrega o nosso caminho. Então, antes a obediência era um pré-requisito, agora a obediência é uma consequência. Se você tá vindo pra fé, se você é novo na fé e tá falando, vou ter que obedecer um monte de coisa, vou ter que obedecer mandamento. Cara, isso vai ser a coisa mais natural na sua vida. Você vai até esquecer que existe essa palavra. Porque você é tão abençoado. Deus coloca você num caminho de tanta pureza, de tanta bênção pra você. Ele tem o melhor pra você. Que inevitavelmente você tá obedecendo, você tá andando diferente, você já não é mais quem você era. Porque a obediência agora é uma consequência. Por causa da obediência de Jesus, por causa do amor de Jesus, por causa da graça de Jesus, você obedece, porque Ele obedeceu primeiro. E Ele te abençoou tanto, que agora é uma consequência. Eu queria ler isso aqui, João 14. Ah não, eu já li. Foi mal, gente. Mas, na velha aliança, então, obediência era um pré-requisito. Na nova aliança, obediência é uma consequência. Então, porque Ele me abençoa, eu obedeço. Amém? Porque Ele me cura, eu obedeço. E às vezes, obediência é dar um passo de fé. Às vezes, obediência é ir pra um lugar que você acha que vai ter escassez, né? Você lembra de Abraão e Ló? Um escolheu lá um lugar que, aos olhos humanos, é aqui que tá a grana, né? E Abraão foi pra uma outra terra e no outro lugar ele foi abençoado. Isso também é obediência. Né, gente? Então, de confiar em Deus. Vamos ficar de pé, pessoal? Amém.